Há uma verdade no ar, feita de sonho e coragem, é o povo que pede passagem, com o general Mourão, Antônio Hamilton Mourão, ele conhece o Rio Grande, com uma palma da sua mão, é um brasileiro de alma, Antônio Hamilton Mourão, gaúcho de coração. Do Pampa ao litoral, vamos lá meu general, do Pampa ao litoral, vamos lá meu general. Sua força é sua verdade, hoje o campo e a cidade Querem paz, prosperidade, querem General Mourão Antônio Hamilton Mourão Muito andou por esse mundo, sempre cumprindo Nobre missão na alma, a noção do dever E o Rio Grande no coração, Antônio Hamilton Mourão Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General O que a gente pensa e sente, é o que quer toda a nação Vamos dar um passo em frente, vamos lá General Mourão Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General Antônio Hamilton Mourão Equilíbrio e coragem pra representar o Rio Grande Do Pampa ao litoral, vamos lá meu General